Eu quero primeiro falar para o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Ives Gandra. Eu ia começar falando que ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, Ministro Ives Gandra. Mas eu acho que não. Foi importante o senhor falar, para a gente entender como funciona a cabeça dessas elites brasileiras. É impressionante o trecho que o senhor diz o seguinte. Não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo, um salário mínimo, o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil. Ou seja, quem recebe um salário mínimo por dano moral tem que receber um valor. Quem recebe 50 mil reais, recebe um valor superior. Senador Randolfo, eu já falei aqui. Você sabe que perda de uma parte do corpo. Se um trabalhador perde um braço, é dano moral. O ministro sabe. Não é só ofensa. Então quer dizer que se for um trabalhador que recebe um salário mínimo, ele pode receber 50 vezes a menos de quem recebe mais de 50 mil reais? Isso é um escândalo. Para o senhor não tem nem sociedade de classes. É como o senador Randolfo falou, castas. O senhor olha para um trabalhador como se fosse um escravo. É um trabalhador de primeira classe e um outro de segunda classe. É uma cabeça completamente escravocrata. O Brasil teve 300 anos de escravidão. Foi o país com o maior número de escravos de todo o Ocidente. O último país a libertar seus escravos. E o pior, hoje o jornalista Bernardo de Melo Franco fez um artigo na Folha de São Paulo, em que falava desse caso, dessa entrevista do senhor, ministro Invisganda. E ele falou do seu salário em dezembro do ano passado. Um salário de 85 mil reais. O senhor recebia 33 mil e 700, 6 mil e 500 de auxílios e gratificações, férias, 3 mil e 300 para o instrutoria interna. Soma tudo. Aí vai para 85 mil e 700. Aí, engraçado, senador Caperibe, esse ministro defendeu o trabalho intermitente. Eu falei agora do jornal do Espírito Santo, que pedia, oferecia empregos, 4h45 a hora. Cinco horas no sábado, para trabalhar em lanchonetes, bobs e outras. E cinco horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador ganharia no final do mês? 170 reais. Você é lista que vive no andar de cima. 170 reais no trabalho intermitente, senador Requião. Não deve ser o que ele gasta no almoço com vinho. O que ele gasta no almoço com vinho.